Bem, tem um último assunto aqui, a gente vai fazer uma propaganda aqui pra TV Record. TV Record estreia um quadro agora domingo, no Domingo Espetacular, e eu tô lá. Esteve aqui anteontem, aqui na Alvorada, o humorista carioca gravou uma entrevista comigo, descontraída, né? Tirei a pele de presidente da República e foi pro pau lá, brincamos, etc. E no dia seguinte, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. No dia seguinte, como o carioca sabia que toda por volta de oito e meia, eu saio todo dia, né? E vou trabalhar. E tem em média 60 pessoas ali. Hoje tinha pouca, porque eu passei às seis da manhã ali, tinha pouca agência. Tinha umas 60 pessoas, ele pegou e saiu no carro dele na frente e desceu com a minha cara, com a faixa de presidente, né? E com uma caixa cheia de banana do lado. E assaldou o povo e ofereceu banana pra imprensa. A imprensa não gostou, ficou irritada, né? E eu tava vendo aqui, demos 10 minutos, saí, parei pra conversar com o povo, da imprensa queria me entrevistar. Eu não tô falando com a imprensa. É o direito meu, pô. É o direito de perguntar? É. Perguntar, inclusive, muita besteira. Pelo amor de Deus, estudar tantos anos pra perguntar besteira. Meu Deus do céu, tá certo? E daí, eu vi ali questionando o Carioca se eu havia contratado o Carioca pra fazer afronta à imprensa. E não tem isso. Daí ele falou, não, eu tô aqui porque eu sou presidente fake, né? A imprensa perguntou pra mim. Nem o PIB, ó. O presidente hoje é ele. Manchete na Folha de São Paulo. PIB cai e Bolsonaro faz piada. Piada é a Folha de São Paulo. Pelo amor de Deus, ainda tem gente que anuncia nesse lixo chamado Folha de São Paulo. É impressionante, tá certo? Então, não tem espírito de humor esportivo, né? E fala um besteira. E outra coisa, o que você tá cansado de ver por aqui? A imprensa dizendo que eu ataco a imprensa todo dia. Vamos supor que você vai trabalhar e passa num local, né? E todo dia você é assaltado aqui mesmo. O que que tu faz? Você pega outro caminho, não é isso? Você não vai ficar sendo assaltado, né? Apanhando no mesmo lugar. Se a imprensa diz que ofendam todo dia, o que que estão fazendo todo dia ali? Querem polêmica. Querem vender. É porque o senhor dá ibope. É esse o problema. Mas enquanto não começar a divulgar a verdade, nós não vamos mais falar com a imprensa. Pode esquecer. Jovem Pan tá com 38 mil pessoas online. Parabéns, Jovem Pan, por estar reproduzindo aqui. O nosso tá 20 mil. Tão perdendo pra Jovem Pan. Jovem Pan tá... Vou cobrar direito de março da Jovem Pan. Obrigado, Jovem Pan, por estar transmitindo. Alguma coisa a mais? Claro. E a viagem do senhor...